Vamos visitar a Casa Cor do Rio de Janeiro juntos? Pra quem me acompanhou no Instagram, viu que eu estive lá no Rio de Janeiro, visitei a Casa Cor e a Morar Mais por Menos, eu já fiz um vídeo sobre a Morar Mais, vou deixar aqui o link na descrição pra você que não viu ainda. E hoje o vídeo é sobre a minha visita na Casa Cor. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Antes de irmos pro vídeo, já aproveita, dá o like e se inscreve no canal. Então, a Casa Cor deste ano, que vai até o dia 29 de setembro, está sendo realizada no edifício Turing, que fica na região portuária do Rio de Janeiro, que está passando por uma intensa revitalização. Fica entre o Museu da Manhã e o mar, então é um lugar maravilhoso. Esse edifício foi construído em 1920 e ele foi projetado pelo arquiteto francês Joseph Giray, que é o mesmo que fez o projeto do Copacabana Palace. Esse prédio, ele foi concebido no estilo arquideco, que era bem característico dessa época. E ele serviu como terminal de passageiros por muitos anos. Depois que terminar a Casa Cor, o edifício Turing, ele será um polo gastronômico dessa região do porto. Então, ele vai continuar podendo ser visitado, porque é um prédio lindo, com muitos detalhes riquíssimos de arquitetura, muito característico daquela época. Então, a Casa Cor tem mais de 40 ambientes idealizados por arquitetos e designers de interiores cariocas. E também, dentro daquela temática do Planeta Casa, onde tem essa questão do morar e trabalhar juntos. Então, os espaços estão cada vez mais integrados. As formas de você dividir esses espaços também já não é mais dividido com parede, já é dividido com um móvel ou com um volume, que pode ser composto pela cozinha ou pelo banheiro. Mas os espaços cada vez mais juntos e misturados, tendo essa temática de trabalho e de casa juntos. Porque, como os imóveis estão cada vez menores, então, estúdios e lofts estão super em alta agora nos grandes centros. Além dessa tendência dos espaços compartilhados e cooperativos, também vem muito forte ainda, que já é uma tendência do ano passado, essa questão de trazer o verde para dentro dos espaços. Então, logo na entrada, a gente já tem um ambiente chamado Casa Chante, da Bianca da Hora, com todo em painéis de madeira, de uma cor bem clara, bem aconchegante, que também, com essa temática dos balanços, traz essa coisa mais lúdica para o espaço. Também com essa tendência que temos visto em diversas mostras, que é o painel ripado. O segundo ambiente que eu estou trazendo aqui no vídeo é o Salão do Cais, da Paola Ribeiro, com 250 metros quadrados. Ele mantém essa unidade de material, ele já vem com o mesmo tom do ambiente anterior, mas ele faz essa mescla dessa parte mais contemporânea, desse uso desses painéis, mas também destacando as luminárias do ambiente, que são em cristal, com telas metálicas para dar uma destacada, e essa brincadeira de toda essa geometria, esses grandes estofados que permitem o uso do ambiente, que deixa mais acolhedor e mais aconchegante. Esse ambiente está entre os meus preferidos, é do profissional Mário Costa Santos, que é o Wine Living. Eu achei a composição desse espaço, os painéis, o trabalho da luminária, da iluminação, a forma como ele trabalhou essa estante, que é o ponto central do espaço, que ele está com o uso de adega, para poder fazer a parte de armazenagem dos vinhos. Mas também poderia ser feita uma leitura, e de trazer isso para ser a estante de uma sala, e você guardar os objetos. E esse espaço, ele tem o uso de muitos móveis soltos, então esses móveis soltos, eles permitem uma maior versatilidade no uso. Outro ambiente de destaque, na minha opinião, é o NAL, do arquiteto Duda Porto. O Duda Porto, ele já fez esse ano a Casa Cor São Paulo, que foi um ambiente que eu gostei muito, e está em um dos vídeos da Casa Cor de São Paulo que eu fiz, então eu vou deixar aqui no card, depois que você terminar de ver esse aqui da Casa Cor, para você que não viu, clica lá e assiste. Ele é um ambiente com essa temática sustentável, ele é feito em steel framing, com metal e uso de pedra. E ele é um grande living, uma sala com móveis soltos, mas mobiliário assinado, e que assim, a vista da Baía da Guanabara fica emoldurada por essa construção, é uma coisa muito gostosa, muito bonita de você estar nesse ambiente. O outro ambiente que eu gostei muito foi o Loft Premium, do Alexandre Lobo e do Fábio Cardoso. Nesse ambiente de pé direito alto, o clássico vem representado pelas molduras na parede, que nós chamamos de Boiserie, e esse móvel no meio, esse volume que é com a cozinha e o banheiro, é o que faz a divisão dos espaços, da parte social, da parte íntima desse loft. Então, é um espaço que é super atual e usa um elemento construtivo ao invés de uma parede para fazer a divisão. A Casa Doca, da Jacira Pinheiro, ambiente bege, branco, essa mescla aí que o pessoal daqui de Curitiba gosta bastante. Nesse ambiente da Jacira, ele é mais minimalista, com o uso de poucos móveis, porém, nós podemos ver a presença marcante da vegetação e o tom desse ambiente vai mais para o bege e para o branco, que, diga-se de passagem, agrada bastante o pessoal daqui de Curitiba. Então, é um ambiente super contemporâneo, super atemporal, que eu acho que serve para diversos estilos, né? E, por último, mas não menos importante, o Estúdio 1 para Leroy Merlin, da Paula Neder e do coletivo PN+. Ele se destaca pelo uso de revestimentos acessíveis e de fácil manutenção, do uso de, por exemplo, essa chapa metálica que está na parede, que seria para revestimento de parede, de barracão, ela sendo usada dentro de casa, trazendo essa também contemporaneidade para o espaço e mesclando também com essa questão do clássico ali na cozinha. E essa pintura no teto acaba dando essa unificada no espaço. E, assim, né, além dessa vista maravilhosa que praticamente todos os espaços têm, que é a vista para a Baía da Guanabara, a arquitetura do prédio impressiona demais e compõe muito bem com os espaços. Eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, os outros vídeos das mostras Casa Cor que eu visitei esse ano, tá? Paraná, São Paulo e Balneário Camboriú. Aproveita que o final de semana está chegando e já assiste, faz uma maratona desses vídeos para que você veja o tema Planeta Casa e a Casa Cor, como ela é vivenciada, como ela é ambientada nos diferentes estados do nosso país. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a Casa dos Seus Sonhos!